vai é o que é isso aí maria é o bichinho é o outro não tá rachado esse aqui é arriscado de ver olha maria vem ver maria tá com medo tá vem mostrar para o tirrinaldo vem e diz ó tirrinaldo eu tenho um bichinho vem pro tirrinaldo ei chama o tirrinaldo chama pro tirrinaldo tirrinaldo vem ver diz o tirrinaldo gosta de bichinho chama ele chama tirrinaldo chama rinaldo diz ó tirrinaldo vem mostrar para o tirrinaldo vem é eu acho que ele está brigando não é que eu coloquei perto do outro